Olha só, gente, pro nosso trabalho de hoje, pra ainda, gente, nós vamos usar uma garrafa dessa, eu vou tirar bem aqui no topo, só que como eu já tenho uma tirada, eu não vou tirar essa, mas vou fazer também com essa, ó, é diferente a forma dela, mas eu vou fazer com essa aí também, tá? Você vai pegar um pedaço de EVA, esse aqui é 5mm, tá? Você pode estar comprando, é, assim, deixa eu passar aqui o ferro quente pra dar uma borrada, fica legal, né, gente, ó, vai passando assim, que parece que você passou uma tinta marrom. Aí, você pode estar comprando, gente, esses EVA pedaceiras, assim, na casa do EVA, a casa do EVA, ela é no centro, bem pertinho do edifício imperial, lá já perto da igreja da Sé, tá? É isso. Aí, você vem aqui e passa, só pra dar uma corzinha aí, talvez, no destaque, mas aqui dá pra ver mais escurinho, como se fosse uma tinta que eu tivesse passando marrom. Pronto, fiz isso, né, agora eu venho aqui com cola instantânea, eu aconselho cola instantânea, tá? Não vou passar, gente, bem na bordinha, não, porque cola instantânea, ela queima essas garrafas, tá? Ela dá uma queimada, então, se eu passar aqui, ela vai vazar pra cá e vai queimar a minha garrafa. E eu não quero isso, eu quero a minha garrafa sem queimaduras, né, gente? Tem que segurar. Ó, deixa eu ir aqui. Vou aqui, vou aqui, vou aqui, chegar bem aqui, vou ter que dar uma esticadinha. Passar cola. Como eu falei pra vocês, pouquinho pra não queimar. Vou segurar aqui até essa cola fixar aqui. Pronto, gente, já colou aí. Vou pegar outra tira. Vou passar cola pra garantir, né, gente? Vou aqui, ó, na emenda. Tá? Eu já tenho, gente, aqui no canal, um cestinho desse. Eu usei algodão normal. Aquele... Aliás, cordão normal. Aquele cordão de rede. Normal, tá? Ó, coloca aqui. Passa aqui também. Esse aqui é o... Cochete. Ele... É bem baratinho, esse é o número 5. Tá? Quanto menor o número, que ele vai de 1 a 6. Eu gosto mais do 4, que é menorzinho. É mais barato. E vem 72 unidades. Aqui em Fortaleza, eu encontro no Dantas, no centro da cidade, na Carta e Silva mesmo ali. Já perto da Igreja da Sé e do lado também. Do... Do... Edifício Imperial, que é muito conhecido. Vou colocar aqui na posição correta que eu coloquei o outro. Esse cestinho eu tô fazendo ele, gente, pra um menino que a minha vizinha cuida. O Arthur. E ele vem com os dinossaurinhos dele, tudo no... Numa sacolinha. De mercantil. Aí eu tô fazendo um desse. Esse a Lara tem um, a minha menina. E eu tô fazendo esse pra mim dar pra ele. Porque ele sempre vem aqui e brinca com os legos que ela tem dentro, com um bichinho desse. Então, eu vou fazer pra mim dar pra ele. Ó. Aqui é pra ele segurar. Como esse EVA é de 5mm, ele não vai se quebrar. E a criança traz assim, né? Cheio de brinquedinho. E eu vou ver alguma coisa pra colocar aqui na frente, tá? Vou ver. Achei, gente, esse cachorrinho. Ali no meu balde de breguecinho, tá? Não foi eu que fiz. Eu já ganhei ele junto com as pedaceiras de EVA. Ele vinha, mas aí é cortado de EVA. Com as pintinhas. Aí eu vou aproveitar também esse EVA aqui. Eu não comprei, tá? Eu achei. Vocês vão ouvir eu falar isso em vários vídeos que jogaram aqui perto, gente. Quase um caminhão de EVA. EVA pedaceiras de EVA, pedaceiras de EVA. Mas é os mesmos que eu compro lá na casa do EVA. O ferro de solda já tá frio, gente. Então, eu tô aproveitando aqui. Colocar esse outro aqui e volto, tá? Que é o tempo que eu esquento o ferro de solda. Aí, gente. Agora eu vou pegar um pedaço, ó. Se você quiser cobrir, gente, também por dentro, né? As pontas, né? Pra criança não se machucar, você corta um pedaço de EVA e coloca. É, cobrindo a parte das pontas aqui do pochete. Ó. E tá pronto o baldinho do Arthur colocar o dinossauro dele. Era pra ser o dinossauro, mas eu não tenho, tá? E pronto. E eu vou fazer o outro também, que é pra minha menina colocar as coisas dela. Que o de lego lá já tá cheio. Aí, levo pra mostrar pra vocês, né? Como que aproveita aí os galões. Olha só, gente. Aí, aqui, né? A criança vai pra casa da vovó, ou pra casa da madrinha, da tia, não sei. Aí, coloca os brinquedinhos, que tem sempre aqueles pequenininhos que eles gostam. Criança adora brinquedo pequeno, dinossaurinho, essas coisas. Legos e coloca aqui. Leve. Isso aqui não se quebra. Tem que ser um hook pra quebrar, né, gente? Porque esse EVA, ele é grosso, né? Vocês tão vendo que ele é bem resistente aqui. Pode botar peso, tá? Como tá preso aqui também. Aí, se você acha que a criança vai se machucar, coloca aqui um pedacinho de EVA pra cobrir, tá? Pega um pedacinho e vai colocando aqui, ó. Onde tem os grampos, tá? E pronto. E eu vou fazer o outro galão agora. E olha só, meus amores, fiz dois, tá? Esse daqui, o que eu vou dar pro Arthur, colocar os dinossauros dele. São dinossauros pequenos, tá, gente? Cabe tudinho aqui. Esse eu fiz pra Lara Sofia, minha filha. Coloquei esse urso, gente. Era uma lembrancinha de alguma coisa que eu fui. Tava jogado na gaveta porque não tinha como... Onde usar, né? Então, aí agora serviu como uma decoração. Como a Lara tem muito cuidado, então vai ser aqui, ó. Um artigo decorativo. Essa cabecinha aí de ursinha. Aí coloquei esses lacinhos de EVA que a Marlene me deu. Que é cortado com aqueles... Uma peça que a gente comprei, que eu não sei o nome. Eu acho que é furador. Agora sim, cortador. E botei aqui também essa peçazinha com esse negocinho aí mais brilhoso. E ficou assim. E é só encher de brinquedo, tá, gente? Pras crianças. Já fiz esse, olha, gente. Bem simples. Com um cordãozinho que era até de... Acho que não sei se era de um short ou era de uma... Não sei. Coloquei esse trenzinho aí que eu também tinha. É mais Legos. Não cabe nem aqui. Eu não sei cadê as outras peças. Acho que tá no saco ali junto com os outros brinquedos. E é pra isso, gente. Olha só. E já tem, acho que... Se não tiver um ano, tá perto que eu fiz esse aqui pra Lara. E olha só. E o Arthur, quando vem, sempre vai logo pegar esse baldinho e brincar. Então, agora eu vou fazer o dele, né, pra ele trazer os brinquedinhos dele quando ele vier. E é isso aí, gente. Tudo muito simples e muito fácil de fazer. Se não tiver o EVA, faz como eu fiz aquele ali. Com o cordãozinho. Faz dois furos de cada lado e vai, coloca o cordão que vai ficar bem legal também, tá? E pronto, gente. Um beijo no coração e fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau.